Policiais civis aqui de São Miguel do Iguaçu, com apoio do S.O.I.D. Cascavel e mais agentes de D.P.I., tanto os de fósforo como os nossos aqui, realizaram na manhã de hoje um bate-grado no nosso setor de carcelagem. E, infelizmente, encontramos novamente muitos objetos proibidos, inclusive droga. Foi possível localizar quem estava com a droga e está sendo lavrado, nesse momento, o autobusão em flagrante. Infelizmente, a estrutura que é dada para uma delegacia funcionar, ela não é apropriada para o presídio. Nós temos terrenos baldios ao redor da delegacia. Embora os meus agentes sejam muito diligentes, é complicado evitar, uma vez que, por meio de arremesso, é possível colocar objetos dentro do setor de carcelagem. Há vários objetos proibidos, inclusive um canivete, droga, fumo. Inclusive, também, por essa arma branca, o preso que foi pego, ela vai responder pelo posse dela. É importante que se diga, né? Eu sempre ressalto aqui. Delegacia não é local mais apropriado para o preso. A gente faz das tripas do coração, mas, infelizmente, tem que se fazer essas vistorias, vez por outra, uma vez que, como a gente pôde observar, objetos ilícitos entram ali e colocam em risco não só as visitas, mas também os meus policiais. Local que é pra T16 e que possui 60, né? A situação não é fácil. Mas a gente vai levando. A gente tem o apoio do DPEM, o apoio do SOI, apoio da magistratura local e do Ministério Público. E estamos aqui para desenvolver a nossa tarefa da melhor forma.